E agora vamos falar um pouquinho de esporte com o nosso artilheiro Luiz Cândido Olá Letícia, uma boa noite a todos Depois de estrear na Série A do Rio de Janeiro Deixando de fazer o dever de casa Ou seja, com vitória O Campos Atlético já está na Serra de Friburgo Onde enfrenta a cabofriência amanhã à tarde Pela segunda rodada do torneio seletivo O jogo tem início previsto para as quatro e meia da tarde No estádio Eduardo Guilhe Tendo na arbitragem Rodrigo Carvalhais de Miranda O técnico Rafael Soriano vê o jogo como um dos mais difíceis E pode fazer algumas alterações no time O empate com um bom sucesso em Cardoso Moreira Não estava nos planos da diretoria do Rochim No entanto, outros dois jogos também não tiveram vencedores Ontem, em jogo adiado em função das fortes chuvas Que caíram na Baixada Fluminense O Tigres e a Cabofriência ficaram iguais em dois a dois O Tigres saiu na frente Núbio e Claudinho marcaram para os donos da casa Enquanto Pedro e Max fizeram os gols do time da região dos lados Na quarta-feira, Português e Nova Iguaçu Também empataram, mas em zero a zero Ontem, o presidente da Federação, Rubens Lopes Se reuniu com o governador Pesão O encontro teve como tema a reabertura do Maracanã Nada ficou definido A não ser a possibilidade da utilização do maior do mundo Ainda no estadual O gramado está em estado deplorável E saques foram feitos no seu interior Até a estátua de Mário Filho foi roubada Pela Copinha São Paulo de Juniores O Botafogo eliminou o Novo Horizontino nos pênaltis E amanhã enfrenta o Mirassol O Vasco foi eliminado pelo São Carlos por um a zero E o Flamengo joga esta noite com o São Caetano E por falar em Flamengo Letícia Foi confirmada hoje a contratação do jogador Rômulo Liberado pelo Spartak de Moscou Por hoje é só, segunda-feira tem mais, tchau